A M1120 A M1120 Onde quer que você se encontre Levar até você a notícia A informação Levar até você o comentário Da maneira como você gosta de ouvir Este é o programa Plantão da Mais O jornalismo de verdade Com credibilidade E aqui pode ter certeza Sempre falando a verdade Doa a quem doer Vamos lá, a partir de agora Você acompanha comigo as principais Manchetes do programa Plantão da Mais Edição desta quinta-feira Hoje é dia 6 de outubro Do ano de 2016 E daqui a pouquinho Eu transformo em notícia pra você Aqui no Plantão da Mais Curitiba vive uma situação Completamente diferente Mas que ao mesmo tempo Agradou aos olhos De muitas pessoas Uma forte chuva de granizo Atingiu a capital do estado do Paraná E as ruas ficaram cobertas de branco Muitas fotos e vídeos Foram feitos pelos curitibanos Nesta tarde de quinta-feira Algumas pessoas se assustaram Com o tamanho das pedras E também com a quantidade Mas a paisagem ficou muito linda Segundo alguns curitibanos Daqui a pouco Detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais E nós vamos falar também No quarto dia de mobilizações Estudantes ocupam escolas de Curitiba Na região metropolitana Já são pelo menos 20 escolas ocupadas por estudantes Que dizem estar se manifestando Contra a reforma do ensino Contra a reforma do governo federal Na educação Daqui a pouco nós vamos falar mais A respeito desse assunto Que é um outro assunto também Que já encheu o saco É um outro assunto que já está saindo Fora do limite Daqui a pouco a polícia resolve entrar Dentro dessas escolas E descer a bordoada em todo mundo Aí vão dizer que a polícia não presta Daqui a pouquinho eu vou explicar pra vocês Por que é que eu estou falando isso Daqui a pouquinho eu vou dizer pra vocês Por que é que o Ricardo Alexandre de Abuticaba Está dizendo isso Não sou contra o estudante Não sou contra as nossas crianças Não sou contra os nossos adolescentes E também não sou contra os nossos jovens Agora, tudo tem um limite Tudo tem um limite E tem que se entender O porquê que está acontecendo isso ou aquilo no país Primeiro vamos discutir o assunto Depois vamos fazer as mobilizações O assunto nem discutido não foi ainda Já estão se precipitando E eu disse ontem aqui O Ricardo Chave falou Eu falei também Aqui no programa Plantão da Mais E aí eu digo pra você mais uma vez Você jovem Você adolescente Não se deixe usar como massa de manobra Daqui a pouquinho Eu volto a falar mais a respeito deste assunto Vamos falar também De um homem que foi preso Suspeito de roubar 20 mil dólares de uma imobiliária O amigo da vítima teria planejado o crime E teria dado a dica para que o homem praticasse o roubo Daqui a pouco detalhes pra você aqui na sua Rádio Mais E ainda Orientação do comando É que bancários aceitem proposta da Fenaban Greve pode acabar ainda hoje Mas uma assembleia está marcada para amanhã Sexta-feira para definir de uma vez por todas A vida dos bancários em Curitiba, no Paraná E em todo o Brasil E daqui a pouquinho Poderosos encontrarão resposta na justiça Disse o juiz Sérgio Moro Sobre a prisão em segundo grau Daqui a pouco eu vou explicar pra você Como é que funciona a prisão em segundo grau E o que quis dizer o juiz Sérgio Moro Com relação a frase Poderosos encontrarão resposta na justiça Daqui a pouco detalhes pra você Aqui na sua Rádio Mais E eu vou destacar também pra você No programa Plantão da Mais Edição desta quinta-feira Caminhão caçamba carregado com pedras Tomba na BR-376 E acaba interditando a pista por cerca de duas horas Vamos falar também Servidor é afastado por produzir material de candidato a vereador Durante o expediente Isso aconteceu na cidade de Porecatu Daqui a pouco detalhes pra você Aqui na sua Rádio Mais E ainda Motorista atravessa a via rápida sem parar E acaba morrendo durante uma colisão Entre um carro e um caminhão Aconteceu em um bairro da capital do estado do Paraná Nossa Curitiba Daqui a pouco Detalhes pra você na sua Rádio Mais E ainda Mulher se recusa a entregar bolsa para assaltante E acaba baleada em ponto de ônibus na capital do estado E mais Mulher entra na delegacia pedindo socorro Policiais conseguem capturar ladrões Que agiam perto dos shoppings ali no bairro do Portão O shopping Paládio era um dos alvos principais dos bandidos Daqui a pouco Todos os detalhes pra você Essas e outras Nós vamos transformando em notícia Dentro do programa Plantão da Mais Edição desta quinta-feira Agora em Curitiba 17 com 25 Boa tarde pra você Seja bem-vindo Está no ar o Plantão da Mais O jornalismo de verdade Com credibilidade Sempre falando a verdade Doa A quem doer Pessoal da internet Boa tarde pra vocês Obrigado pelo carinho mais uma vez Já está pipocando a tela aqui Um monte de curtidas Daqui a pouquinho Eu vou falar de todos vocês aqui no Plantão da Mais Obrigado pelo carinho mais uma vez Opa, vamos lá Vamos falar de tempo Vamos falar de temperatura E pra isso, é claro Nós vamos direto ao CIMEPAR O Sistema Meteorológico do Estado do Paraná Hoje de plantão por lá A meteorologista Ana Beatriz Porto da Silva E a Ana Beatriz Porto da Silva Nos passa a seguinte informação Nesta quinta-feira A instabilidade atmosférica Seguiu presente Entre as regiões sudoeste Sul Região dos Campos Gerais Região Metropolitana de Curitiba Curitiba e também o litoral Do Estado do Paraná Chuvas de intensidade fracas E também moderadas E isoladas Ocorreram durante o longo do dia Mas entre a região de Curitiba E o litoral do Estado As chuvas foram um pouquinho mais fortes Inclusive acompanhadas De descargas elétricas E também acompanhadas De granizo Nas áreas entre o oeste E a faixa norte A nebulosidade variou E o sol apareceu entre nuvens Em alguns momentos Região dos Campos Gerais Região ali De Guaracuava Região de Irati Enfim, aquela região O solzinho deu uma parecida Meio de leve Meio que timidamente Mas deu uma parecida As temperaturas Não apresentaram Grandes elevações Ao longo do dia Em todos os setores Do Estado do Paraná De acordo com o CIMEPAR Neste exato momento Olha só Neste exato momento Nós temos uma temperatura Em Curitiba De 11,5 graus No litoral do Estado Do Paraná Em Guaratuba 17 graus A temperatura E em Paranaguá 16,5 graus Sensação térmica Não tem sensação térmica hoje A temperatura é essa E acabou 11,5 graus Temperatura em Curitiba Bem com cara mesmo De 11,5 graus Ou até menos A sensação térmica Se nós formos falar Em sensação térmica Mas a temperatura É isso mesmo A sensação É de 11,5 graus Em Curitiba Em região metropolitana No litoral do Estado do Paraná Ali na região de Guaratuba 17 graus E em Paranaguá 16,5 graus Agora quer ver uma curiosidade? Uma área De tempestades Atingiu a cidade de Curitiba Nesta última hora Entre as 12h30 E 1h30 da tarde Choveu forte Em todos os bairros Da capital paranaense A imagem De recletividade Do radar meteorológico Do Cinepar Mostrou Uma área de chuva Mais intensa Nos bairros Do Capão do Embuia Do Cajuru Né? Estando associada A precipitação Inclusive de granizo Acontece que Esta chuva forte De granizo Ela não ficou só Na área do bairro Do Cajuru Do Capão do Embuia Não Ela veio se espalhando Ela veio tomando Cristo Rei Ela veio tomando A área central E aí ela veio Para o lado do Rebouças Água Verde Bairro do Batel Seminário Enfim Caiu em toda esta região Muitas pessoas Ficaram assustadas Com a cena Que presenciaram Você que tem internet Você pode acessar agora Né? O Facebook Você pode acessar agora Os principais sites De notícia De Curitiba E região metropolitana Você vai ver As imagens Né? Do que foi Esta chuva de granizo Hoje Na capital do estado Do Paraná Inclusive Inclusive Você pode assistir também Os principais telejornais Todos eles vão passar Né? As pessoas com bota Tirando o granizo A pedra de gelo Ali Do asfalto com enxada Com a pá Tentando liberar A passagem dos carros Algo assim Nunca antes visto Na capital do estado Do Paraná Nunca houve o registro De uma chuva Tão forte de granizo Com tanta queda de granizo Como no dia de hoje E foi algo assim Que claro Assustou os moradores Claro que assusta Mas a imagem Era linda A imagem era sensacional Muitos curitibanos Aproveitaram inclusive Para tirar fotografia Né? E fazer vídeo E levar esse vídeo É claro Essas fotografias Para o Brasil Para o mundo inteiro Através das redes sociais Realmente sensacional Viu? Nunca havia visto isso Antes na minha vida É... Portanto Como disse o CIMEPAR Agora São 11 graus E meio de temperatura Em Curitiba E também na região metropolitana Esta informação do CIMEPAR Esta informação do CIMEPAR Aí depois nós nos encontramos Aí no trecho Na reportagem policial Já estávamos chamando ele De Tico Tico Por que Tico Tico Eu não sei Né? Mas já estávamos chamando ele De Tico Tico O Iverson Vaz Foi candidato agora Recentemente A... A... A vereador Na cidade de Colombo Né? Eu quero dizer que Na minha opinião Na minha opinião Não estou dizendo que Vocês tem que pensar igual eu Na minha opinião Eu acho Que o Iverson Vaz O povo de Colombo Sacaneou o Iverson Vaz Por que? Porque é um cara que sempre lutou Pelo povo de Colombo Sempre buscou Eu já presenciei o Iverson Vaz Indo buscar ajuda para o povo Né? Indo buscar melhorias para o povo Né? Conversando com os amigos Conversando com empresários Oh, tem uma mulher que precisa disso Tem um homem que precisa daquilo Tem uma criança que precisa daquele lá E não elegeram o Iverson Vaz Eu fiquei muito chateado com isso Realmente eu gostaria Que ele tivesse elegido em Colombo Porque eu tenho certeza absoluta Que seria mais um braço forte Para lutar Para brigar Pelo povo da cidade de Colombo Não deu certo Paciência Fica para uma próxima vez Mas eu gostaria que o Iverson Tivesse elegido agora Nessa eleição Para ele poder começar a trabalhar Com mais afinco Com mais braço forte A partir de agora Pelo povo de Colombo O povo não quis Paciência Né? É aquela história Cada qual sabe onde é que dói o calo Né? Cada qual sabe onde é que dói o calo Esses tempos falaram para mim assim Ai, não fala esse tipo de coisa no ar Você não pode falar Ué, não pode falar por quê? Vou ficar passando melzinho na chupeta aqui, vim? Aqui não tem melzinho na chupeta, não Aqui é no cacete Aqui é na porrada Aqui é na verdade Não tem esse negócio de ficar Ai, vamos alisar Porque não tem esse negócio de ficar alisando Eu acho que o que é certo, é certo O Iverson Vaz sempre trabalhou pelo povo O Iverson Vaz sempre defendeu o povo de Colombo Ai, quando ele mais precisou do povo de Colombo Para poder ajudar ainda mais o povo O povo não reconhece? Ué, como é que faz? É brincadeira Um beijo, um abraço também na alma, no coração Do meu querido Edson de Oliveira O Edson de Oliveira também Radialista, parceiro, colega Trabalhamos juntos em outras oportunidades Em outras emissoras E viemos nos encontrar novamente Aqui na Rádio Mais AM 1120 A emissora que ouve você Então um beijo, um abraço também Na alma, no coração Do meu querido Edson de Oliveira Também foi candidato a vereador Na cidade de Colombo Não conseguiu se eleger também Porque assim, o povo não quer quem trabalhe O povo não adianta Não adianta O povo não quer quem trabalhe Você não viu o que aconteceu aqui em Curitiba? Você não viu o que aconteceu em Curitiba? Não elegeram a Noemi Arocha Que é a presidente Da Comissão de Saúde Pública Municipal Da capital de todos os paranaenses A Noemi Arocha Lembra da Noemi Arocha, ô camarada? Lembra da Noemi Arocha? Aquela que deu entrevista Aqui no programa Plantão da Mais Aquela que falou Pro povo que ouve o Ricardo Alexandre Jabuticaba Aquela que falou na rádio Que ia fazer a blitz da saúde comigo Eu falei pra ela, vereadora Eu vou colocar o meu carro à sua disposição É um pau velho É um pau velho, meu carro É um golzinho Ano 2002 Aquele bolinha Não tem ar-condicionado Não tem vidro elétrico Não tem entrada elétrica Não tem nada Mas é meu Tá pago, graças a Deus E é bom Anda pra caramba o golzinho Então eu vou colocar o golzinho à sua disposição Comer o combustível Minha gasolina A senhora não vai precisar tirar do seu bolso E eu quero que a senhora vá comigo Fazer a blitz da saúde Pra senhora ver o abandono Que tá o povo Na área da saúde em Curitiba Já que a senhora é presidente da comissão de saúde Então eu escolhi a senhora pra ir comigo Pode ser, vereadora Não, pode ser Que que é isso Vamos lá Vamos quebrar o pau Vamos ver E pá E o povo de Curitiba Pode contar comigo E pá E tal Falei, qual dia fica melhor pra senhora Não, faz a agenda você aí Falei, não Veja a senhora Qual dia que fica melhor pra senhora Deixei ela à vontade pra eu escolher Aí ela, não Ó, o dia que mais fica bom pra mim É, segunda É, quinta-feira Falei, quinta-feira A senhora tem certeza Na quinta-feira Pode rachar o cacete Que nós vamos lá Nós vamos pro pau Falei, então tá bom Vamos pro pau Quinta-feira Né, tô dentro Tô dentro Opa Quinta-feira tô dentro Beleza Chegou a quinta-feira Meus amigos O Loki aqui Ah não Daí eu falei pra ela Qual horário fica melhor Daí ela falou assim Ah, o horário você que vê Eu falei, não, veja a senhora O horário fica melhor Não quero lhe apressar Ah, pode ser Duas horas da tarde Falei, duas horas da tarde Então tá bom Duas horas da tarde Eu vou estar em frente Eu vou estar em frente Ao terminal do Boqueirão Bem do ladinho do terminal do Boqueirão Tem a pedra Né, que é o estacionamento Vou estar bem ali do ladinho A senhora chega ali E nós já se encontramos E dali nós vamos partir Pras unidades de pronto-atendimento Mas aonde você tá pensando aí, Ricardo? Eu falei, ó Surpresa Vamos escolher três aí no dedo E aí nós vamos visitar as três Três unidades de pronto-atendimento E três unidades de saúde Ah, então tá bom Então tá tudo certo Ah, chegou quinta-feira, rapaz O idiota aqui O Loki, bandeirado Do Ricardo Alexandre de Abuticaba Ficou lá na frente do terminal Esperando das duas da tarde Às cinco e quinze da tarde Que o programa começava aqui Cinco e meia Agora é cinco e quinze Que eu ganhei quinze minutos de Lombuja Da direção da rádio Muito obrigado, aliás Fiquei desde as duas da tarde Até às cinco e meia Até às cinco e quinze Esperando a boa vontade da Noemi Arrocha Apareceu? Ah! Apareceu coisa nenhuma, ó Cai e andou pro povo de Curitiba Quem é que eu tenho que fazer Blitz da saúde Dar resposta pra vocês Vão tudo pros quintos e infernos Pela pessoa E esse radialistazinho aí Esse tal de Abuticaba Ai, pra rachar uma leia Ai, carpinho com terreiro Com picareta e borracha Que ele ganha mais Hã? Cai e andou pra mais E o povo votou na Noemi Arrocha Ah, mas Você quer que eu fale o que pra você? Fala pra mim O que é que você quer que eu fale pra você? O que é que você quer que eu diga pra você? Hã? Aí o Iverson Vaz E o Edson Oliveira Coitado dos dois Só ajudam o povo lá, rapaz Outro dia o Edson Oliveira Vem aqui no rádio Falou assim pra mim Assim, Ricardo Nesse teu trabalho de ação social Que você faz Eu sei que não tem nada a ver Com o Colombo Você trabalha por Curitiba e tal Eu falei, não Se eu trabalho pelo Paraná inteiro Se for preciso Meu trabalho de ação social Que nós fazemos aqui no rádio Se der certo Vai pro Paraná inteiro Não tem problema nenhum Diga lá O que você precisa? Ele falou Ricardo Eu tô com duas situações Uma senhora Que não tem o que comer Dentro de casa Com quatro filhos E o outro É uma situação De um rapaz Que tem problemas Respiratórios graves E não tem o inalador Ele não pode se locomover Pra ir até a unidade De produto de atendimento Falei Não seja por isso Edson Oliveira Não seja por isso Tá aqui a cesta básica Tá aqui a porcaria Do Como é que é o nome lá? Do inalador Pronto Vamos resolver o problema Vai lá e resolve o problema O teu povo O Edson Oliveira Saiu daqui da rádio Bem louco De se descambando tudo Pegou o carro dele Um golzinho Velho também Que ele tem Branco Só que o dele é mais novo Que o meu O dele é G3 Aí pegou aquele golzinho Saiu virado Um satanás Daqui Foi lá Ajudou quem precisa Ajudou quem precisa Cobrou Eu pergunto pra você O Edson Oliveira Cobrou um centavo Por esse inalador? Ele cobrou um centavo Por essa cesta básica? Não Mesmo assim O povo de Colombo Ó Ó Uma trolha Bem dada O que eu vou falar pra você? Tem gente que gosta de sofrer Filho É assim que a banda toca Faz parte do show Ô Faz parte do show Amigo Faz parte do show O O O Presta atenção Eu vou dizer pra você O Alborguete O Alborguete O Alborguete Ele já foi O deputado mais votado Do estado do Paraná A primeira eleição do Alborguete Ele fez 160 mil votos 160 mil votos Ele fez Na primeira eleição dele Ele era vereador Na cidade de Londrina Aí se elegeu Veio pra Curitiba Aquela coisa E o trabalho dele continuou Ele nunca abandonou O povo De Londrina De Cascadel De Maringá De Marialva De Foz do Iguaçu Do Paraná inteiro Ele nunca abandonou Curitiba No bairro do Sítio Cercado É Uberaba Ele nunca abandonou O povo dele Bastou vir Alguns candidatos Com o caminhão de dinheiro Pagando linguiçada Pagando cervejada Pagando carne Levando o Zezé de Camaro E o Luciano Pra cantar Levando o Daniel Pra cantar Levando o O que mais Levava lá Marcelo Teodoro e Sampaio Teodoro e Sampaio Levava na casa da tua mãe Pra cantar Teodoro e Sampaio Que o povo vai querer Com Teodoro e Sampaio Levava o Quem que levava lá Tyson Levava o Quem que levava Michel Teló Que era caro Rio Negro e Sampaio Rio Negro e Solimões Que era caro Levava todo mundo Levava todo mundo Os caras levavam Um show grande E o Alborguete Levou Sabe quem pra cantar E ninguém Estão falando Sabe quem que ele levou Que mediu Deixada É o Amado Batista Ele levou na casa Da tua prima Aquela biscate Lá do Ceará Que não pode ver O Amado Batista Quem é o Amado Batista O Alborguete O Alborguete Levou O Como é que é o nome dele Da dupla Um morreu agora Recentemente Coitadinho Coitadinho Como é que é o nome Alain Algino Quem? Alain Algino Não Eu vou até ficar quieto É É Esses caras só sabem O nome de dupla Que toca em zona É coisa de louco É coisa Não É coisa de louco Eu não acredito Um troço desse gente Eles só sabem O nome de dupla Que canta em zona É Alain Alatim É Teodoro Sampaio É Pelo amor de Deus É Morreu agora Marcelo O cara que colocava A mão no ouvido Pra cantar Milionário José Rico O O Alborguete Levou lá nos cinco conjuntos Lá em Londrina Ele levou o Milionário José Rico Pra cantar Foi O último ano De eleição Com comício Com showmício Que eles falavam O Alborguete Levou Milionário José Rico Pra cantar Eita coisa boa Maravilhosa Aquilo tava Lotado de gente E 50 mil pessoas Coisa linda de ver Aí Olha o meu melhor José Rico Aí Uhul Nessa longa estrada da vida Chega 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 Que não é problema musical Chega Aí Aí levou lá os caras Pra cantar Tudo muito bem Tudo muito bom Aí de repente Bicho O Alborguete começou a ouvir Um barulho estranho Vindo do céu Mas que cacete que é isso Tá caindo o mundo Tá acabando o mundo aqui Olha o Alborguete Falava E aquele barulho Tem aí o barulho Não tem helicóptero Não tem Então vamos ver Vai de teco teco Tem teco teco Também não tem teco teco Tem ultraleve Também não tem ultraleve Aí ó Ixi Que aviãozinho Uma reba Esse teu Esse helicóptero Teu é teco teco Esse helicóptero Teu é viado Pode ter certeza disso Pelo barulhinho fininho Dele Ele é viado Aí tá Aí o O Alborguete Começou a ouvir Aquele barulho Falava Que cacete Que isso O que tá acontecendo Aqui Caçamba E tal De repente Começou a cair Papelzinho do céu Mas caiu um monte De papelzinho do céu Caiu um monte Mas tinha papelzinho Caindo no céu Que nem água Assim ó Caia os papelzinhos E aquela lama Caindo e tal Falei Mas que cacamba Que isso Quando nós juntamos O papelzinho Tava escrito lá assim ó Não percam Grande show Grande show amanhã Neste mesmo lugar Com Zezé de Camargo Luciano e Daniel Venha você participar Do comício Do fulano de tal Aí Danos Alborgetto queria morrer Ele queria infartar Aquele dia Não Sem sacanagem Todo mundo que trabalhava Com ele Queria infartar Aquele dia Imagina cara Você faz um baita Num show Bicho Levando lá Milionário Zé Rico Aí vem um candidato Por cima de você Com papelzinho E manda dizer Que no outro dia No mesmo lugar Vai ter duas duplas De maior sucesso No Brasil Um dos shows Mais caros Que existia na época Zezé de Camargo Luciano e Daniel No mesmo lugar Quem é que vai ganhar A eleição desse jeito Não ganha Não ganha Aí no outro dia Levaram o show lá Arrebentaram O Alborgetto colocou 50 mil pessoas lá Os caras colocaram 100 mil pessoas lá no lugar Foi algo assim Sacanagem Muito grande O Alborgetto não distribuiu nada Porque ele era um candidato sério Ele não comprava voto De ninguém Ele não era um deputado Que ficava comprando voto Nas pessoas Então ele não distribuiu Nada pra ninguém Os caras chegaram Com camiseta Chegaram com boné Chegaram com Ah mas Ah e os caras Cancararam a boca do balão Resultado Moral da história O candidato Que fez isso Foi o mais votado Na história do estado do Paraná E o Alborgetto Faltou 5 mil votos Pra ele ser eleger Sabe aonde que faltou 5 mil votos não Em Londrina A cidade que ele mais ajudou Na vida política dele Em Londrina Faltou 5 mil votos Pra o Alborgetto ser eleger Tá bom pra você ou não O que que eu vou falar meu amigo O que que eu vou falar minha amiga Hã Aí a gente fala assim Que não é o povo Gosta de sofrer Não é que o povo Gosta de sofrer Não Mas algumas pessoas Infelizmente insistem Em gostar de sofrer Se vendem Em época de eleição Por causa De sarchicho Se vendem por causa De linguiçinha Se vendem por causa De Como é que é o nome Marcelo É Churrasco Né Se fosse churrasco Ainda vai lá Os caras levam a cem Passar pro caboclo Caboclo Tá falando É pãozinho É requentado Pãozinho amanhecido E refrigerante Sim E aí depois Quer cobrar o que Quer cobrar o que Fala pra mim Vai cobrar o que Da politicagem Você vendeu o teu voto Fih Você vendeu o teu voto Você não tem o direito De cobrar nada Do político Você vendeu o teu voto Você não tem o direito O poder De cobrar nada Do político Você vendeu o teu voto Ué Você quer que eu fale o que? Quer que eu minta? Um abraço aí pro Iverson Vaz Um abraço pro Edson Oliveira Um abraço pra todos os amigos aí Valeu Obrigado pelo carinho Obrigado pela audiência É Vamos falar da FITOMAIS Deixa eu falar da FITOMAIS Pra você Porque é o seguinte A FITOMAIS Saúde Gente Ela está com uma promoção Incrível Nesta quinta-feira A promoção da FITOMAIS É sempre Visando Fazer você Sair ganhando Né A promoção da FITOMAIS Ela visa sempre É que você ganhe Que você saia na frente Né A FITOMAIS não se preocupa Com ela em si Ela se preocupa com você Que está me ouvindo Que está me acompanhando agora Através do programa Plantão da Mais Aqui na sua rádio Mais AM A FITOMAIS Ela lançou Hoje quinta-feira Uma promoção Sensacional Que é a promoção Compre um pouquinho E leva um montão Pra sua casa Você vai comprar É Digamos que Se você comprar 3 Você compra Leva 6 Se você comprar 4 Você leva 1 E assim vai Entendeu É sempre mais Você vai levar Sempre mais Pra sua casa Comprando Na FITOMAIS Saúde Além de você Comprar um pouquinho Levar um montão Pra sua casa Você pode também Meu amigo Minha amiga Você pode também Estar aproveitando Você pode estar aproveitando A oportunidade da FITOMAIS Saúde A oportunidade da FITOMAIS Saúde As crianças do Pequeno Cotolengo Porque uma parte De tudo que for arrecadado Com a venda Dos produtos da FITOMAIS Uma parte Vai ser levado Como forma de doação Para as crianças Do Pequeno Cotolengo Então não perca tempo Não perca a oportunidade De você ajudar Quem precisa E ajudar você mesmo Comprando os produtos da FITOMAIS Eu indico pra você hoje O Guaraná Peruano Power E também o Licomune Dois produtos maravilhosos Que vão tirar Suas dores do corpo Vão tirar Suas câimbras Vão tirar O inchaço Das suas pernas Aquela enxaqueca maldita Que está te acompanhando Já há muito tempo A pressão alta Que está te incomodando Está quase te levando Para o caixão Tudo isso vai acabar Meu amigo É só você pegar o telefone E ligar 4007-2030 Anotou o telefone Da FITOMAIS Aí não 4007-2030 É o telefone Da FITOMAIS Saúde Para você Nesta quinta-feira Pegue o telefone Liga Peça agora mesmo O Guaraná Peruano Power O Licomune E o Ômega 3 Faça como fez A Maria Joana Mendes Ela é moradora Lá no Ferraria Em Campo Largo Alô pessoal De Campo Largo Uma boa tarde Para vocês Obrigado pela audiência Viu A Maria A Maria A Maria Mendes A Maria Joana Mendes Ela é moradora No Ferraria Em Campo Largo E ela e o esposo De 84 anos de idade Compraram os produtos Da FITOMAIS Mas não é a Maria Que toma Quem toma É o esposo dela Tem 84 anos de idade Quer ver só? Ouça o que ela contou O Ricardo Chávez Coloca no ar Ele tinha muita dor Nas pernas Queimação Nas pernas E faz Eu acho que Um 10 dias Mais ou menos Que ele começou a tomar Sim Já melhorou bastante Ele está com 84 anos Que até a cabeça Ele melhorou Que boa notícia Em 10 dias Apenas Já sentiu a diferença Isso? Já O ano não está disponível Tá vendo só meu amigo Tá vendo só minha amiga É desse jeitinho 84 anos de idade O esposo dela Está tomando os produtos Da FITOMAIS Saúde E ele está se sentindo Um meninão Está se sentindo muito bem Era inchaço nas pernas Era cansaço físico e mental Era aquelas dores insuportáveis Mas hoje Ele está conseguindo fazer Todas as suas atividades diárias Sabe por quê? Porque ele está tomando os produtos Da FITOMAIS Saúde O Guaraná Perua no Power No Nicomune E também o Ômega 3 Venha você também Para a Geração Saúde Venha você também Para a FITOMAIS Saúde Acredite no Ricardo Alexandre No Jamuticaba Eu faço uso Dos produtos 100% naturais Da FITOMAIS E você? Vai ficar aí Sofrendo com dores no corpo Com inchaço frequente Das pernas Vai ficar aí esguarepado Jogado no canto da casa Venha para a FITOMAIS 4007 2030 É o telefone Anota aí o telefone Da FITOMAIS Para você inclusive Ajudar as crianças Do pequeno cotolengo 4007 2030 4007 2030 É o telefone Da FITOMAIS Saúde Anotou ou não? 4007 2030 As principais notícias do dia A infanação com credibilidade Plantão da Maiva Tanta Maiva Com o Pé do Alexandre Olha agora em Curitiba São 17 horas com 54 minutinhos 17 com 54 Na capital do estado do Paraná Deixa eu trazer aqui As pessoas Que estão nos acompanhando Nesta tarde De quinta-feira Já comecinho de noite Né Marcelo? De quinta-feira Deixa eu trazer aqui O Roberto Cruz Alô Roberto Beijo e abraço do coração Obrigado pelo carinho O James Rafael Velasque Boa tarde hein Ricardo Alexandre Um ótimo programa Um abraço pra você Valeu James Obrigado pelo carinho Viu James Rafael Velasque Obrigado pelo carinho Viu O Matheus Basso Locatelli Fala Jamuticaba Estamos na escuta Caiu muito gelo por aí Valeu Caiu bastante O Matheus O negócio ficou ruim aqui Matheus Basso Locatelli Ficou feio Claudinei Santos Valeu um abraço Ahu Valeu Boa tarde Ricardo Alexandre Jamuticaba Esse aru Esse aru teu aí Também havia dado Né Claudinei Mas valeu Obrigado O Fábio Hartman Boas tardes Senhor Boas tardes Meu querido Concunhado Fábio Hartman A Mônica Hartman E toda a criançada Lá o Fabinho E também o Joãozinho Pedrinho Beijo e um abraço do coração Padrinho ama demais O locutor Davi França Valeu Locutor Davi França Beijo e abraço Colombo está na escuta Diz ele Valeu Obrigado pelo carinho Viu Lindaura Ribeiro Da Paixão Está assistindo Ricardo Alexandre Jamuticaba Através do Facebook E ouvindo Ricardo Alexandre Jamuticaba Através das ondas Do AM 1120 Da Rádio Mais Ângelo Rodrigues Estou aqui com você Valeu Ricardo Obrigado Paulo Molo Sempre na escuta Ricardo Valeu Valeu Paulo Molo Tarso Trevisan Valeu Tarso Trevisan Beijo e abraço No coração Obrigado pelo carinho Edson Oliveira Radialista Junto com o nosso Iverson Vaz Manda um abraço aí Para mim Para o Iverson Estamos assistindo você Acompanhando Também no AM 1120 Tira o cabelo Da testa Ricardo Que está espalhado Está espalhado o cabelo Eu vou falar para você Onde está espalhado o cabelo Viu Edson Conhece aquela veia Rapaz do céu Como eu estou ficando careca E é em dois lugares É aqui E aqui Nossa senhora Mas o cabelo é meu Se cabelo fosse bom Não nasci era a bunda Pediu para mal Eu vou ler Comigo não tem esse negócio Se cabelo fosse bom Não nasci era a bunda Então é o seguinte Edson Valeu Obrigado pelo carinho Amare de Almeida Valeu Loira Beijo e abraço no coração Obrigado pelo carinho Quem mais está com a gente aqui Lindauro Ribeiro da Paixão Boa tarde meu amigo Boa tarde Lindauro Valeu Tarso Trevisan Boa tarde Ricardão A Drica França Também acompanhando Obrigado pelo carinho Obrigado Enquanto eu não aprender A mexer com esse negócio De internet Não vai dar certo Eu cancelei o vídeo De novo E agora começou Vai em duas partes De novo Vai em duas partes Você que está assistindo O Plantão da Mais Pela internet Antes desse vídeo Que você está vendo Eu falando agora Tem outro Antes desse Você vai lá E começa naquele lá Para depois vir para esse Porque o Tongo aqui Desligou O negócio da gravação De volta Ah é um inferno Meu né Nossa Que que é isso Cruzes Então tá Eu vou para o intervalo comercial E volto já já AM 1120 Rádio Mais Aqui você já sabe É bom demais E essa emissora É a que mais cresce Em audiência E a que mais ouve você Meu amigo de Curitiba Da região metropolitana Do Paraná Do Brasil E também do mundo Porque nós não estamos Só no AM 1120 Nós estamos também Pela internet mundial É lá e cá Rapidinho Eu volto já já Você não sai daí não Lançando da Maris Com o Ricardo Alexandre O que você faz aí cara Você aperta o botão O que acontece Você vai para Deus E faz mensagem É o Juliano Animais Bom Juliano Pudinho Beleza Ah o José Maia Tudo bom o José Graças a Deus Beleza Beleza Vamos lá Doutor José Maia Não tem eleição Tá sem problema Eita fera Ele está te vendo lá Tá Aham Pera aí Pera aí Doutor Osir Pera aí Que nós já vamos atender Só um minutinho Segura a onda aí Segura o tchan É Jabuticaba O que você achou Do fatiamento Do impeachment Ô Cássio Não achei nada Não achei nada Esse impeachment Da presidente Dilma Eu vou ser bem sincero com você Não alterou a minha vida em nada E a vida do brasileiro também não alterou em nada Pelo menos até agora Né Pelo menos até agora Doutor José Maia Felipe Maciel Valeu Felipe Beijo e abraço pro coração Obrigado pelo carinho É Quem mais que tá com a gente Claudinei Wellington Klimac Tarso Trevisan Deu uma louca na transmissão Não é que deu uma louca Ô Wellington Eu que meti o dedão errado Aqui acabou com tudo É É Pá Tal Coisarada Italicoise Coisitale É O que que tá acontecendo Ricardo Caiu a transmissão Opa Voltou Valeu Valeu Joreito Obrigado pelo carinho Cai e voltou Porque eu meti o dedão errado Aqui nesse troço E aí caiu a transmissão Virou no eco Mas agora tá funcionando de volta Tá tudo certinho É Alô João Cascavel Beijo e abraço pro coração Do nosso querido João Cascavel Acompanhando o Plantão da Mais O João Cascavel Que é dono De uma das maiores televisões Da internet mundial Né É Pera só Eu vou responder aqui É Tá bom Então o João Cascavel É dono De uma das maiores televisões Na internet mundial E o João Cascavel Tá me convidando Pra ir pra televisão dele Pra gente fazer um programa lá Na internet E eu estou analisando A gente tá vendo Já fui conhecer a televisão, é sensacional, é maravilhoso Eu vou ver, vou ver De repente nós vamos chegar aí na televisão Do meu amigo João Cascavel E vamos fazer um baita de um programa Aí na televisão do João Cascavel Tá bom, João? Beijo e abraço pra você Obrigado pelo carinho, João Cascavel e toda a família Andressa, toda a família do João Cascavel E obrigado pelo carinho São 18 horas com 1 minutinho agora em Curitiba 18 e 1 na capital do estado do Paraná O Juliano Goldin já tá comigo aí, velho? Já tá aí o Juliano Goldin? Então deixa eu ir pra informação Deixa eu ir pra notícia Deixa eu chamar aqui o nosso Juliano Goldin Que tem a notícia, tem a informação Já tô ouvindo o chamado dele, inclusive Na nossa linha de serviço Alô, Juliano Goldin, boa noite pra você Seja bem-vindo Oi, Juliano Goldin, do caso Boa noite, de 15h30 Vem na hora O Instituto de Previdas e Medidas do Paraná em PEM Tercemente ao governo do estado E o por ontem o resultado da operação Dia das Crianças Destrobinada pelo Inmetro em todo o país No Paraná, a operação foi realizada entre os dias 26 e 30 do mês passado Foram realizados quase 114 mil itens Entre 300 bicicletas de uso infantil Carlinhos para crianças Bensos e cabelinhas para veículos Os agentes de fiscalização Aprenderam 860 itens Que foram comprovados Durante os 200 anos de 58 passões Em todo o estado A presença do selo do imerto do produto Garende que o item é apropriado Para a utilização das crianças Valeu pessoal da internet Obrigado pelo carinho Estão mandando aqui Um monte de acesso De clique De isso De aqui comentário E tal Mas eu queria dizer para você Que está me assistindo O seguinte Quanto mais você mandar acesso Quanto mais você mandar clique Quanto mais você Comentar Melhor vai ser Melhor vai ser Está pequeno ainda O negócio está Eu não sei Parece que não está fluindo Então você tem que falar Para os seus amigos Pessoal da comunidade Que era do Alborghete Que acompanhava o Ricardo Alexandre Do Alborghete Tem que falar E o pessoal O Ricardo está lá Está trabalhando Está fazendo internet Está fazendo rádio E tal Tem que vir pessoal Senão a gente Não alcança o objetivo Que a gente precisa alcançar Tá bom Obrigado a vocês Meus amigos internautas Obrigado sempre por estar junto com a gente Está baixinho esse negócio aí né Marcelo Depois você levanta E vai ali E vai para mim Opa valeu Muito obrigado pela informação Nosso querido O nosso querido Juliano Goldin O Juliano Goldin Que está trazendo a notícia A informação Quase que eu falo O Elton Climac Valeu Juliano Goldin Ele volta amanhã A partir das 5 e 15 da tarde Agora chegou a hora e a vez De nós falarmos Dos seus direitos trabalhistas Você tem dúvidas Com relação Aos seus direitos trabalhistas Você tem dúvidas Com relação A uma causa Que você tenha Na justiça do trabalho Grande doutor Adorado Cunha Está trabalhando até a tarde Doutor O que é isso hein É coisa de louco Se o senhor não Pode ter Uma coisa O senhor pode ter certeza Doutor Vem cá Doutor Adorado Cunha Vem cá Aliás Aliás está sempre Muito bem vestido hein Doutor Olha só Uma jaqueta dessa aqui Para você comprar Você vai ter que trabalhar No mínimo em 5 anos Para comprar uma jaqueta Dessa que ele está usando aqui Não é qualquer um Que compra a jaqueta não Eu já estou de zóio Eu já falei para ele Se um dia ele quiser jogar fora Não joga Dá para mim Para eu usar Vem cá doutor Deixa eu dar um abraço Do senhor Doutor Adorado Cunha É nosso advogado É ele que Defende todo mundo aqui Eu, Ricardo, Chave Todo mundo É ele que luta Na justiça É com o doutor Adorado Cunha Pode pular no nosso peito Para eles servem os amigos E os advogados também Pode pular Amigo Compre uma montoeira Mas final do mês Quando vier aquele boleto Para não pagar Chega dado Por isso que ele entra Com essas roupas bonitas Doutor Adorado Cunha Um abraço Vai com Deus O senhor sabe Que eu gosto muito do senhor Oi? Doutor Osnir Ah, o Osnir Maia? Ah, você está Ah, o doutor Osnir Maia O Adorado Cunha Está mandando um abraço Para o senhor E é para o senhor Pagar uma gelada Depois para ele É... 18,5 agora Tchau, doutor Vai com Deus 18,5 agora Na capital paladense Então você tem uma causa Na justiça Está complicado A área do trabalho Aí para o seu lado Vamos falar com o doutor Osnir Maia Ele vai te aconselhar Com certeza você pode tirar Suas dúvidas Com o doutor Osnir A partir de agora Na nossa entrevista Com quem entende De direito no trabalho Alô, doutor Osnir Maia Boa noite Seja bem-vindo Boa noite, meu irmãozinho Tudo bem, Ricardo? Como é que está você? E um abraço Para esse grande Sujeito Crack do direito O doutor Adroaldo Cune Esse É fera Eu garanto Mandou um abraço Agora para o senhor Mandou um abraço Agora Mandou um abraço Para o doutor Osnir Maia Ele estava ouvindo Um abraço Adroaldo Cune Esse Esse Adroaldo Cune É uma pessoa Sensacional É uma pessoa Maravilhosa Entende de direito Como ninguém A área dele É o direito Do consumidor Mas ele também Dá hospitaco Na área criminal Também Está sempre ali Junto com o Ricardo Chave Falando E tal Às vezes Vem algum pepino Para o nosso lado Ele pega Para administrar E tal É sensacional O doutor Adroaldo Cune É um advogado maravilhoso Mas o senhor também É um advogado maravilhoso Um advogado brilhante E o senhor trata Da área trabalhista Que é uma área Bastante importante Tem muita gente Sofrendo ainda Com o direito Do trabalho Né doutor É Tem muita gente Pergando aí O direito do trabalho E a medida Que o desemprego Aumenta Porque até agora Como você vê Resultado Para Regretir Esse desemprego A quantidade De ações De avalistas O dinheiro aumenta Tá certo Doutor Adroaldo Eu passei aqui O telefone Da Rádio Mais Para o pessoal Já no começo Do programa Mas eu quero dar Uma reforçada No 3058 1120 Você tem alguma dúvida Com relação A um direito trabalhista Você que Tem uma causa Na justiça Não saiu ainda O resultado Dessa causa Você está achando Que está demorando Você não está entendendo Os trâmites Né Da justiça Do trabalho Nesse sentido Você tem dúvidas Com relação A seus direitos Você está trabalhando Em uma empresa Está pensando Em sair da empresa Mas não sabe Quais são os seus direitos Quanto funcionário Você é empresário Você é comerciante Não sabe os seus direitos Quanto comerciante Quanto empresário Pode ligar para cá A partir de agora 3058 1120 Se você não estiver Se você não estiver Em Curitiba Você coloca O código de área Você coloca o DDD lá Por exemplo É 021 Aí coloca o nosso DDD aqui 41 E o 3058 1120 Quer mandar mensagem De texto 9283 1120 Se estiver fora De Curitiba Tem que colocar O DDD Na frente Também O DDD Aqui é 41 Tá bom Então não perca Tempo de você Tirar agora As suas dúvidas Com o doutor Osnir May DDD DDD Osnir Eu já tenho Pergunta Para o senhor Aqui A Jaqueline Pois é Pois é Dottor Parece que entraram Em um acordo Mas parece que tem Uma assembleia Ainda amanhã Para repassar A classe O teor geral De como foram As negociações A informação que eu tenho É que amanhã As agências já abrem Exatamente É uma questão Bem dananista Porque é na discussão Dos realistas Anuais E agora Sai essa situação Em definitiva Porque estava prejudicando Muita gente Saiu agora Parece que 1715 Saiu essa decisão Eu tenho a informação Aqui no meu peito também Opa Que legal Que bacana Que bom É bom que vai voltar Porque o povo Não lenta mais Eu acho que era um negócio Que já estava ficando Insustentável Já estava fugindo Dos padrões legais Essa greve Dos bancários Exatamente Tá certo então Dottor Osnir A Jaqueline É moradora em Colombo Na região metropolitana De Curitiba E ela tem uma pergunta Para fazer Para o dottor Osnir Mayer Aqui ó Dottor Osnir Uma boa tarde Para o senhor Para o Ricardo E para todos Aí na rádio Gosto muito De ouvir o programa Plantão da Mais Valeu Jaqueline Obrigado Eu trabalho Como empregada Doméstica Já fazem 15 anos Que eu estou Trabalhando Com esta função Anteriormente Eu trabalhava Como vendedora Em loja de roupas Sempre tive registro Na minha carteira Inclusive agora Como empregada Doméstica Minha patroa Me registrou Anteriormente Como secretária Meu salário Dois salários mínimos Agora eu estou Registrada Como servente Auxiliar de serviços Gerais Porque ela disse Que havia mudado A lei Do direito Da empregada Doméstica Me disseram Que o registro Não é esse E eu estou Saindo deste emprego Porque eu estou Indo para fora Do país Numa nova oportunidade É legal isso Doutor Osnir Como é que fica Na hora do meu acerto Pergunta aqui A Jaqueline Doutor O que eu entendi É o seguinte Ela trabalhava Já há muito tempo Nessa casa Trabalhava como Foi registrada Como secretária E dois salários mínimos E agora Ela está registrada Como servente Auxiliar de serviços Gerais E parece que O salário dela Diminuiu também Na carteira Como é que fica A situação dessa mulher Doutor Exatamente Essa é a pergunta Que eu ia fazer O salário dela Sofreu alguma alteração Mas como você me disse Parece que o salário Diminuiu Parece que sim Pelo que ela escreveu aqui Isso não pode Não pode diminuir A remuneração Sob hipótese nenhuma Quem trabalha Com uma doméstica Em uma residência O conveniente É você anotar A carteira Como empregada doméstica Mas muita gente Cria a nomenclatura Secretária do lar Servente São na verdade Funções de equivalência Desde que o salário Não seja prejudicado Prejudicou o salário Ela passa a ter direito A uma discussão Que avalia Em cima disso Perante a sua Empregadora Já que ela vai sair Da empresa Daqui a pouco Do seu emprego Em residência Daqui a pouco Ela tem que Contar conosco Nos nossos telefones Da gente Dar uma orientação Mais ampla Para ela Para que ela possa Recuperar Eventuais valores Que ela perdeu Nesse tempo Por causa Dessa alteração Unilateral Da sua empregadora Agora Doutor Oslinhos Será que de repente Essa diminuição Do salário Ela não veio Por causa Da função Porque veja Não a função Que ela está desempenhando Mas a função Em carteira Ela era registrada Como secretária E depois Saiu de secretária Para servente Para auxiliar De serviços gerais Ela colocou aqui Será que de repente Por causa da função Não foi diminuído O salário Ali doutor Aí tem que Talvez fazer Uma pergunta A mais Se é na mesma Empresa Eu estou entendendo Até agora Que é a mesma Empregadora É na mesma Empregadora Ela trabalha Há 15 anos Doutor A mesma Empregadora Não pode haver Esse tipo De alteração Ela pode Secretária Antes de uma Outra empresa E aí não conseguir Emprego Nessa área De secretaria Por exemplo Ela poderia Ir para um outro Empregador Com a função De servente Sem problema Nenhum Agora Lá Naquela Casa Onde ela trabalha Se era secretária Tem que ser secretária Até o final Se era dois salários mínimos Tem que ser dois salários mínimos Até o encerramento Do contrato Ah entendi E na hora Do acerto Do pagamento Lá Da rescisão Trabalhista Doutor Vai ter que pagar Conforme tinha Os dois salários Antes né É na realidade É isso que tem que pagar Mas com essa informação Que você me deu E que o salário dela Foi reduzido Provavelmente A empregadora Vai pagar Com base No salário Reduzido E aí Na justiça Do trabalho É que a dona Jaqueline Ele vai buscar Uma satisfação Para receber Essas diferenças Tá certo Tá certo então Doutor Osmir Maia Tem mais perguntas Chegando aqui Valeu Jaqueline Obrigado pelo carinho Queridona Espero que você tenha Entendido Se você tiver alguma dúvida Você pode inclusive Ligar aqui na rádio Mas Na terça-feira O doutor Osmir Maia Vai estar com a gente Aqui No 3058 32 31 É isso doutor? 3058 32 31 O telefone Que ele atende Aqui nas terças-feiras Quando ele vem Participar da entrevista Com o Ricardo Chab Também Tá Agora para fazer A sua pergunta É 3058 1120 Anota aí o telefone 3058 1120 Se estiver fora de Curitiba O DVD nosso aqui É o 41 Se por um acaso Você quiser mandar Mensagem de texto Mensagem de áudio No WhatsApp Você pode mandar No 9283 1120 O DVD nosso Para você que está fora de Curitiba Também é o 41 Tá bom? É 1814 É agora em Curitiba 1814 Está chegando mais uma perguntinha aqui Do nosso ouvinte É a Maria do Prado A Maria do Prado Era moradora Em Campo Largo Na região metropolitana de Curitiba Boa tarde Ricardo Tudo bom? Tudo bem A pergunta não é para mim Na verdade a pergunta É para minha nora Ela trabalha em uma empresa Como auxiliar de produção Está grávida E agora Ela vai se licenciar Quando entrar no oitavo mês De gestação Eu acho que está errado A empresa disse que está correto O oitavo mês Só que está rolando boato Que assim que ela ganhar a criança Ela vai ser mandada embora Eles podem fazer isso? Pergunta aqui A Maria do Prado Na verdade Quem determina a data De afastamento dela Da empresa Não é a empresa É o médico dela Por exemplo Situações de gravidez Com um pouco mais de risco Alguma coisa mais complicada O médico determina Que ela já faça No sétimo No oitavo mês Entendeu? Mas Quem determina É o médico Que vai apresentar O atestado Para a empresa A partir dali Ela passa a ter Aquela estabilidade Da constituição De quatro meses E provavelmente Ela tem mais uma estabilidade De 60 dias Em função das convenções Coletivas Provavelmente Onde ela está trabalhando A partir dali A empresa pode demitir Sem problema nenhum Tá certo então Doutor Osnir Maier Advogado trabalhista Agora Eu acho engraçado Tem umas empresas Eu não estou aqui Para falar mal da empresa Eu estou mal Para falar mal do empresário Do comerciante Mas tem umas empresas Que eu não consigo entender Eu até tento entender Mas eu não consigo entender O que acontece É o seguinte Tem algumas empresas Que os caras Eles querem Determinar A vida particular Do funcionário Eles acham Que porque eles pagam O salário do cara Eles têm o direito De interferir Inclusive na vida pessoal Do cara Ah você pode engravidar Você não pode engravidar Você pode isso Você não pode aquilo Tem um empresário Morador em São Paulo O cara Pensa num cara complicado De se lidar com ele Ele contratou Ele contratou Ele contratou Um rapaz Para trabalhar na empresa dele Quatro meses depois O rapaz chegou e falou Pô minha mulher Minha mulher está grávida Grito que ele mandou O cara embora Sabe por quê? Porque ele falou Que não ia dar Aquela licença Paternidade para ninguém Cinco dias Cinco dias Não Ele trocou Ele trocou Ele trocou o funcionário Para o caso De cinco dias E consideração Brincadeira A legislação É o objetivo Você vê a história Da grávida aí É o negócio É o seguinte Muitos empresários Manda a grávida Embora Depois de Gratidão E mesmo Depois do período Normal da estabilidade Só que ele não percebe Que a partir dali Ele pode ser Uma ótima funcionária Que talvez Nem pense Mais uma nova Gravidência Sabia É verdade É verdade Perde às vezes Um braço forte Da empresa ali Por causa De uma determinação Como essa Doutor Eu tenho aqui Na linha conosco Do Campo do Santana Na região sul De Curitiba A Ivani É gente Querendo falar Com a gente Doutor Osir Alô Ivani Boa tarde Tudo bom Minha queridona Seja bem-vinda Viu Oi Ivani Pode falar O doutor Osir Está ouvindo A tua pergunta Eu quero dizer Que eu quero Que ele saia E daí A gente está Deu uma Subir o outro Hã Eu estou pagando Ao inédito Que é o O 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 que é o A empresa Mas vai Inventar Mas a gente Pode ser Dois Aí pode Se é o O que 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 é o porque são aqueles planos empresariais que tem um custo menor e não para ela pagar o valor integral do plano de saúde. Então ela pode se estruturar no advogado e pedir para ela pagar menos dessa situação. Ah, tá certo. Mais alguma pergunta, Ivani? Eu não sei o que é o caso, mas ele ficou a causa, ele ficou ligado, ficou ligado, ele ficou... É, mas eu acho que a dona Ivani tem que dar um pulinho lá do escritório do advogado, não? Tá bom, dona Ivani? Ô, dona Ivani, se a senhora preferir, né, doutor? Ela pode, inclusive, estar entrando em contato na próxima terça-feira também, né? Também, mas na verdade, como ela já tem um advogado constituído nisso, ela tem que manter aquela relação pessoal com aquele advogado, até o momento que o advogado diga, ó, eu não vou trocar o processo, eu não vou fazer, entende? Porque até lá, ela tem que, por uma questão ética da UAB, ela tem que procurar esse cidadão, esse advogado, o crime mesmo. Tá certo então, tá certo então. Ivani, entendeu direitinho? Então tá bom, minha queridona. Beijo e abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Agora são 18 com 21 na capital paranaense. 18 com 21. Tem uma gente querendo falar com a gente, Marcelo? Hã? Tem até mensagem aqui? Deixa eu ver aqui qual é a mensagem que mandaram pra gente aqui. O João Lucas. Boa tarde, Ricardo. Tudo bom? Eu tenho uma pergunta pra fazer pro doutor Osnir. Mas aqui é previdência, filho. Bom, mas vamos fazer a pergunta de qualquer jeito. Doutor Osnir, eu estou desempregado no momento. Pago o INSS por fora. O INSS por fora. Eu gostaria de saber se quando eu for me aposentar, é válido pelo que eu estou pagando. Estou pagando sobre dois salários mínimos e meio. Pergunta aqui o João Lucas. E aí, doutor? Faço o objetivo. É claro que é válido. Ele está aumentando o seu tempo de contribuição para o efeito da sua condensadoria e, por esse lado, ele está se assegurando os direitos previdenciários para uma emergência, saúde, alguma coisa a mais. Ele tem que continuar pagando até que ele tenha um novo emprego, certo? Como é que funciona esse negócio aí, doutor? Por exemplo, eu estou desempregado. Não é meu caso, graças a Deus. Se eu ficar desempregado, minha mulher me manda embora de casa. Então, eu diria, eu estou desempregado. Aí, eu estou pagando o INSS por fora, com aquele bloquetinho, aquele carnezinho, né? Aí eu pago sobre três salários mínimos, digamos. Quando eu for me aposentar, eu vou receber três salários mínimos de aposentadoria, não? Aí vai depender do que é a tua média salarial em todo o período. Pode ser que seja três salários mínimos. Vamos supor que você sempre recolheu sobre dez salários mínimos, que é o teto do mate, sobre dez referências do INSS, que dá quatro mil e poucos reais, tá? E aí, agora você baixa para três salários mínimos, que dá dois e seis centos. O que o INSS faz? Ele faz uma média, né? Ele não paga nem sobre os três. Quer dizer, você pode até receber mais de três, porque antes você trabalhava sobre dez. Ou você pode receber até menos, se antes você ganhava menos do que tem salários mínimos. Então, depende da média de salarial, com a média também do recolhimento que você faz agora. Ah, então está explicado. Tem gente que é o seguinte. Tem gente que deixa de trabalhar registrado e procura um emprego como autônomo, né? Prefere trabalhar como autônomo, porque, ah, estou ganhando mais, eu fico mais tempo em casa, estou com mais liberdade. Aí ela paga, por fora, né? Ela paga lá o bloquetinho do INSS. Aí ela vai lá e paga assim, ela fala assim, ah, eu tenho condição de pagar sobre cinco salários mínimos. Uma ideia assim. Cinco salários mínimos. Aí quando chega na hora de aposentar, ela quer aposentar com os cinco. Então, não é uma regra a ser seguida, doutor. Não. Depende da média. Ah. Se você for cinco salários mínimos, vamos supor que essa pessoa, durante a vida inteira, contribuiu sobre cinco salários mínimos, que dá mais ou menos o teto da previdência, tá? Essa pessoa pode se aposentar pelos cinco salários mínimos. Mas aí tem que ter uma equidade em todos os exames. Tem que ter recolhido sempre sobre cinco salários mínimos. E não em determinados períodos. O que daí vai dar média. Tá certo, então. Doutor Osnir Maier, advogado trabalhista, advogado do direito do trabalho. O doutor Osnir Maier volta na próxima quinta-feira, aqui no programa Plantão da Mais. E na terça-feira ele está com o Ricardo Chabe, no programa Você da Mais, também, aqui na sua Rádio Mais. E você pode, inclusive, ligar na terça-feira, no 3058-3231 e falar ou direto com o doutor Osnir Maier, que ele vai estar tirando ali as suas dúvidas. Inclusive, se você precisar marcar um horário com ele, caso você não entenda pelo telefone, se você precisa de uma explicação melhor, às vezes mostrar uma documentação, para que você possa entender melhor a explicação, o doutor Osnir Maier vai estar atendendo você no 3058-3231. Doutor Osnir, um beijo, um abraço no coração e saudações, coxa branca. Um grande beijo, um grande abraço no seu coração, porque o seu coração é bonito, é belo, e ó, estou para dizer que por baixo ele tem cores vermelhas e pretas. O que? Não tem? O senhor está enganado. Deixa eu fazer uma chamada. Meu coração é vegetariano, é verde? É verde, é verde, é verde, é verde, eu concordo com isso, então. Terça-feira que vem nós vamos falar sobre estabilidade no emprego. Então é só uma chamada para terça-feira no programa do Ricardo Chávez. Estabilidade no emprego. Quem do Brasil dizem que ninguém tem estabilidade? Existem cinco ou seis formas de estabilidade no Brasil, e nós vamos mencionar que o problema era terça-feira. Então tá bom, então, doutor. Um abraço. Um abraço, meu irmão. Fica com Deus. Até lá. Tchau, tchau. Agora são 18h24, 18h24min, já vou para o intervalo comercial bem rapidinho, o intervalinho comercial. Antes do intervalo comercial, deixa eu falar um negócio para você aqui, ô, Joanir, faz um favorzinho para mim, pega um prestobarba, larra para a bunda do teu pai que você ganha mais, tá bom? Para de me encher o saco, tá? Para de me encher o saco. Você só entra no meu programa para me encher o saco. Tá bom, Joanir? Então, pega um prestobarba, vai arrapar a bundinha de papai que você ganha mais, tá, seu xarope? Tá me dando um cacete aqui, detonando. Que tipo de apresentador que é você? Que tipo de isso que é você? Que tá comendo? Tá comendo aí, ó. Dá para ver você mascando. Você vira a boca para o lado e coloca alguma coisa na boca para mascar. Dá mais um aqui. Vai, por favor, aqui. Dá mais um aqui. Eu tô comendo gometes. Já ouviu falar do gometes, filho? Aquelas lombriguinha verde aqui, ó. Aquelas lombriguinha verde aqui, filho. É verde, laranjado. Um lado é verde, o outro lado é laranjado. Tá vendo, ó? Gometes se chama isso aqui. Gometes. Você come? É bom pra caramba. Mata a fome. Tá? Por isso que eu tô comendo. E outra coisa. O programa é meu. Eu como o que eu quero aqui, tá? Pode voltar, Marcelo. Um abraço, Joanir. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Cortou? Tá na chada, ué. Tô comendo. Ele tá dando cacete de mim na internet. Ai, você tá mascando. Que dinheiro de apresentador que é você. Ih, 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 ih. Não, é gometes, ué. Gostoso pra caramba. Olha lá, é gometes. Gometes é bom. Deixa eu mandar um abraço aqui. Quer ver eu desligar tudo de novo aqui, Marcelo? Olha só, mano. Apareceu uma mulher de cabelo azul aqui pra falar com o Marcelo. É, tá mandando mensagem pra você. Pra mim que não é. Mandou alguma coisa pra você aqui. Depois você vê, Marcelo. Tem cabelo azul. Olha aí, ó. Marcelo tá cheio dos carinhos. Tá cheio dos amor. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oba, acerte o reloginho com a Havan. Agora, 18 com 26 e meio em Curitiba. Boa noite. Valeu, Wellington Klimac, Tarso Trevisan, Claudinei Santos. Obrigado pelo carinho. Quem mais? É, Luiz... Qual é? Luiz Forasteiro. Valeu, Luiz. Beijo e abraço no coração. Obrigado, meu carinho. Palhano, palhano. Acompanhando o nosso programa. O Fischer Lutbrook. Fala, Ricardo. Cheguei atrasado, mas eu tô na ativa, marcando presença. É sempre nós. Valeu. Um abraço, queridão. Obrigado pelo carinho. João Antônio Colasso, marido da Dona Nisse, pai da Dona Jaqueline. Boa tarde. Obrigado pelo carinho. Valeu, João Antônio. Obrigado. Obrigado pela audiência. Tem que fazer um churrasco uma hora dessa pra convidar a nós pra ir aí. Ana Maria Quetes. Alô, dona Maria. Ana Maria Quetes. Beijo e abraço no coração. Mãe do meu querido Vinícius, lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, também acompanhando o nosso programa. Aliás, tá bonitona a Dona Ana, né, bicho? É bonitona ela. Valeu, dona Ana. Beijo e abraço no coração. Obrigado. Fábio Hartman e Mônica Hartman. Joãozinho, Fabinho. Obrigado pelo carinho. Ah, falando em Fábio e Mônica Hartman. Será que não dá pra vocês fazerem uma comida aí? O Hartman é meu, eu falo do jeito que eu quero. Será que não dá pra fazer uma comida aí, um negócio pra nós comer hoje à noite na casa de vocês aí? Será que eu tô com vontade de comer, Mônica? Faz tempo que eu não como? Não, pastel você já fez. Pastel, eu já tô cansado de comer pastel. Você pega esses pastels teus aí e faz o que você quiser com eles. Não quero pastel. O que eu tô com vontade de comer é o seguinte. Tô com vontade de comer uma macarronada. Macarronada, aquela da mama assim. Sabe aquela macarronada que você pega assim com os dois garfos, hein? Com um bife a parmigiano. Se você puder fazer aí na tua casa e convidar eu, eu vou comer hoje com a dona Stax aí, tá bom? A Mônica, o Fábio, beijo e abraço no coração. Vinícius Quetz Lorenzo, obrigado pelo carinho. Quem que ele falou aqui pra mim? Cuida quando você for mexer nesse troço, Ricardo. De vez em quando você dá uma... Vou ter que dar umas editadas por aqui. Ô, Vinícius, vai ver se eu tô na esquina. Faz o que tem que fazer aí. Paulo Molo, valeu, Paulo Molo. Edson Oliveira, o radialista. Roberto Chede. Ô, Roberto Chede, beijo e abraço no coração. Então, meu parceiro, meu amigo de rádio, obrigado pelo carinho. Trabalhamos juntos com o José Domingos, no Despertador da Colombo, lá da Rádio Colombo, AM1020, valeu? Grande Roberto Chede, um beijo e um abraço no coração da família também. Irmão do meu amigo Djalma Malaquias, também radialista, valeu? Grande Roberto Chede. Ô, Vinícius. José de Lara. Alô, José de Lara. Beijo e abraço no coração. Obrigado pelo carinho, viu? Ele tá reclamando. Ah, ô, seu Paulo Renato. Beijo e abraço no coração. O seu Paulo é marido da dona Ana Ketz, da dona Ana Maria Ketz, e é pai do Vinícius Ketz Lorenz. Tá bom? Valeu, seu Paulo Renato. Valeu, um beijo e um abraço no coração. Mas não fica acostumado, não. Não gosta de ficar mandando beijo e abraço pra homem, não. Esse negócio de ficar mandando beijo e abraço pra homem, eu acho meio coisa de boiola, meio coisa de viado, de baitolo. Então, quando aparece uma mulher, eu mando um beijinho e um abraço e tal, aquela coisa e tal. Hoje não dá pra ficar se folgando muito, que a razão de uma ziota tá aqui no estúdio, né? A patroa tá aqui do lado, aqui no estúdio. Aliás, é ela que tá... Alcança mais um convite pra mim, meu amor. Por gentileza. Tá bonitona, né, Vê? Tá coitinho louco, mano. Não, assim, ó, de tênis, de calma e tal. Uma blusa bonita. Só eu sei quanto é que custou essa blusa. Então, é o seguinte. Valeu, seu Paulo. Obrigado pelo carinho, viu? Seu Paulo Renato, pai do Vinícius Quetes Lorenzi e pai... Vou contar pra dona Estácia essas coisas. Pai e marido da dona Ana. Valeu, abraço. Obrigado pelo carinho. Vai lá. Quem que tá lá? Vai lá. Dona Estácia. A patroa. Sentadinha aqui do meu lado, só acompanhando o programa. Né? Fizer palhaçada... Já levo um tapa no meio da cara. É... Não, eu levo. Né? Se eu fizer palhaçada aqui, ela já vem dar uma no meio. Falando. É feio comer na transmissão, Ricardo. É o Fischer Lortbrook. Ô, Fischer. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você tivesse com a fome, que eu tô. Você comia durante a transmissão, fora da transmissão, na hora da transmissão. Em qualquer momento você comia, filho. Não tem noção da fome que eu tô. Não almocei hoje. Não dá tempo pra almoçar. Tem que sair e vender comercial. É... Oi, Dona Ana Maria. Tudo bem? Tudo bom? Ela mandou um oizinho aqui pra mim, ó. Tudo certinho? Tudo tranquilo, filho. Então tá bom. É... Valeu, o Lortbrook. Valeu. Obrigado pelo carinho. É... Coitada. Travou justamente na hora que você foi mostrar a tua mulher. Ô, Elton. O que que... E daí? Se travou. Deixa eu travar, ué. Você quer ver minha mulher por quê? O que é o motivo de você querer ver minha mulher? Tá ficando maluco? É... Diz a Dona Maria aqui. Tô assistindo. Tô vendo, Dona Maria. Que a senhora tá assistindo. Aliás, o... Seu Paulo Renato. A Dona Maria mandou um monte de coraçãozinho agora pra mim aqui, ó. Explodiu um monte de coraçãozinho na tela do negócio aqui. Tá? Só pra... Só pra o senhor ficar sabendo. Beijo e abraço pro coração. Obrigado. Hã? Isso aí vai sozinho. O que que é, filho? É os coraçãozinhos curtidos, as sensadinhas, vai sozinho. Ah, vai sozinho? Sozinho. Ah. É mesmo? Aham. Hum, então tá bom. Vai sozinho. Então isso quer dizer? Muito bonita a tua esposa. Ah, realmente, Dona Ana. Aí, ó. Ó a Dona Estássia aqui, ó. Comendo e tal. Dá um tchauzinho lá, Dona Estássia, por favor. Dá um tchauzinho pro povo lá. Fala. Ô, povo, tudo bom? Tamo aí na área. Tá ali coisa, coisa, tá ali. Essa é a patroa, a rainha da pensão lá, a dona do... A dona do Mocó. Né? Essa é a dona do Mocó. Então é o seguinte. É... Aquele lá é o Marcelo, ó. Aquele lá é o Marcelo Rodrigues. Cadê? Lá. Ele que cuida do som pra nós. Tá bom, Vitor? Então tá bom. Uns e outros foi no banheiro? Eu ia mostrar uns e outros, mas ele foi no banheiro também. Né? É, uns e outros. E outra coisa, uns e outros não pode aparecer, que ele tá sendo procurado pelos cobradores de dívida. Vamos lá. Agora em Curitiba são 18,33 na capital paranaense. 18,33. Voltamos aqui do comercial. Ó, você lá, Padrão. Tá vendo? É, 18,33 agora na capital do estado. O que que eu ia falar aqui? Ah, deixa eu trazer a notícia. Você já ligou na Fitomais, irmão? Não ligou na Fitomais ainda? É, deixa eu falar mais uma vez pra você da Fitomais. Não, deixa eu trazer a notícia. Primeiro, depois eu falo da Fitomais, tá bom? Depois eu falo da Fitomais. Deixa eu trazer a notícia antes, porque senão eu vou ficar sem dar a notícia aqui, ó. Uma mulher de 31 anos de idade, gente, ela foi baleada ao se negar em entregar a sua bolsa a um assaltante na noite de ontem, quarta-feira, no bairro Pinheirinho, Curitiba. De acordo com informações, a mulher estaria num ponto de ônibus, juntamente com um familiar dela, quando um assaltante chegou numa motocicleta e aí então anunciou que tratava-se de um assalto. A mulher teria reagido e não quis entregar a bolsa para o assaltante, momento em que ele efetuou um disparo que atingiu o peito da mulher. Ela, infelizmente, atingida no peito em estado gravíssimo, foi socorrida e levada ao hospital do trabalhador, onde encontra-se internada. De acordo com informações, assim que chegou no hospital, essa mulher precisou de uma cirurgia de emergência, porque ela corre o risco de morte. E o bandido, o marginal, o canalha, ele conseguiu escapar na moto que ele estava. Ele chegou no ponto de ônibus e anunciou o assalto. E já foi na bolsa dela. Quando ele foi pegar a bolsa dela, ela se agarrou. Ela falou, não, você não vai levar minha bolsa. Pega daqui, pega de lá, cuidado com a cuca que ela vai te pegar, o cara sacou da arma e deu um tiro no peito da mulher. Ela foi socorrida, está em estado grave no hospital, a polícia fez buscas na região, não conseguiu localizar o assaltante. Aconteceu ontem à noite, aqui em Curitiba, na capital Paranaense, no bairro do Pinheirinho. Agora, eu falava na semana passada, semana retrasada, falava no mês passado, e vou continuar falando essa semana. Enquanto não mudarem essa lei do desarmamento, enquanto não mudarem essa lei idiota, essa lei besta, essa lei canalha do desarmamento, nós vamos continuar tendo pessoas, infelizmente, assassinadas, tendo a sua constituição rasgada na sua cara pelo bandido que continua armado. Porque a lei do desarmamento, ela desarmou eu, Ricardo Alexandre de Abuticaba, ela desarmou a dona Estácia, ela desarmou o Marcelo, o Ricardo Chave, você que está me assistindo agora, ô Alenton Climac, você que está me assistindo agora, ô Célinha, alô Célinha, beijo e abraço no teu coração, obrigado pelo carinho, viu queridona? Quando você quiser, pode vir na rádio visitar a gente aí, as portas da Rádio Mais estão sempre abertas pra você, tá bom? Celinha, ela estava lá na Espanha agora está no Brasil e tal, diz que vai vir visitar o Ricardo Alexandre de Amuticaba aqui então obrigado pelo carinho da nossa querida Celinha então é o seguinte, além do desarmamento ela veio para desarmar o trabalhador o cidadão de bem, o bandido o canalha, o vagabundo esse continua armado e agora, além dele estar armado, ele tem uma certeza do lado dele que ele pode agir porque ninguém tem arma para bater de frente com ele só isso que para servir que serviu essa lei do desarmamento, só para isso que serviu não serviu para mais nada essa que é a grande verdade a lei do desarmamento não serviu para mais nada, só para isso só para encher o sapo e matar o coitado do trabalhador, essa que é a grande verdade são 18 horas com 36 minutinhos 18 horas, aliás o cara que criou a lei do desarmamento o cara que trouxe a lei do desarmamento, que batia todo dia que tinha que ter desarmamento porque havia muita arma esse cara, ele só fez essa lei do desarmamento, só bateu em cima da lei do desarmamento para acontecer a lei do desarmamento porque ele andava com 6 camaradas do lado dele, armado até os dentes um monte de segurança do lado dele, a mãe com segurança o irmão com segurança o pai com segurança todo mundo com segurança aí é fácil, meu amigo, pedir para desarmar a população quando você tem um monte de segurança do teu lado, você pede para desarmar a população, aí fica fácil aí é show de bola um beijo, um abraço na alma no coração do meu querido Luiz Carlos alô Luiz Carlos beijo e abraço no coração está lá na Fazenda Rio Grande acompanhando o nosso programa também é proprietário de uma das maiores emissoras de televisão via internet valeu Luiz beijo e abraço no coração obrigado pelo carinho viu deixa eu falar para você da Fitomais porque nesse mês agora de nesse mês agora de outubro nós temos o dia das crianças o dia das crianças é agora é dia 12 dia 12 o dia das crianças é isso é o dia das crianças dia 12 então a Fitomais Saúde desde o mês de setembro desde a metade do mês de setembro para cá a Fitomais Saúde ela tem feito uma campanha sensacional, maravilhosa que é o seguinte tudo que a Fitomais vender de produtos parte da arrecadação parte do dinheiro arrecadado vai ser destinado para as crianças do pequeno Cotolengo justamente por causa do dia 12 de outubro agora então você meu amigo você minha amiga que gosta de fazer caridade em voluntária você que gosta de fazer caridade para as crianças que precisam e está precisando de saúde qualidade de vida na sua casa não só para você mas para a sua família também você pode ligar agora no 40 0 7 20 30 anota aí o telefone da Fitomais pega a caneta e papel aí anota aí o telefone 40 0 7 20 30 é o telefone da Fitomais Saúde lá você vai encontrar o Guaraná Peruano Power e o Licomune a dupla perfeita da saúde com o Guaraná Peruano Power e o Licomune você vai evitar que um monte de doenças tomem conta do seu organismo a sua imunidade corporal ela vai ficar lá em cima ela vai ficar alta ela vai impedir que as doenças possam vir até você então você que sofre com pressão alta você que sofre com dores e inchaços nas pernas você que sofre com cansaço físico e mental você que sofre com diabetes colesterol impotência sexual tudo isso você pode dar um cabo você pode acabar com isso fazendo o uso o uso dos produtos da Fitomais Saúde o Guaraná Peruano Power o Licomune e também o Ômega 3 que é a mais pura cartilagem do tubarão o Ômega 3 da Fitomais é o original é o legítimo não é imitação não é o legítimo é o que tem realmente a cartilagem do tubarão então não perca tempo pega o telefone liga agora 4007 2030 é o telefone da Fitomais Saúde pra você sabe quem que ligou pra Fitomais e comprou os produtos da Fitomais e tá se sentindo muito bem? o José Pereira dos Santos é ele é morador lá no bairro São Dimas no município de Colombo na terra do Iverson Vaz do Edson Oliveira né na terra lá de Colombo o nosso querido José Pereira dos Santos ele comprou os produtos da Fitomais tinha diabetes cansaço físico e mental dores pelo corpo mas agora a vida dele mudou quer ver só? ouça o que ele contou ao Ricardo Chave coloca no ar é que eu tenho dia 10 né e aí eu também na feira tem esse paixão que também é na Nicarma tem um tem outras coisas também tem mais dois porções tá tá com a saúde tem paixão 10 no lindo cara ó que deveria e a diabetes você conseguiu controlar? já controlou é o Unicomuner é sensacional né a gente sempre fala porque a diabetes não se leva a diabetes deixa a pessoa no estado acima né é sem poder é é é é é tá vendo só meu amigo tá vendo só minha amiga não tem não tem pra ninguém você comprou os produtos da Fitomais você ligou no 40072030 a sua saúde ela muda ela se transforma então você que tá aí sofrendo tá esgoalepado tá cansado tá jogado num canto de casa não consegue fazer uma atividade diária pega o telefone e liga anota aí o telefone da Fitomais ó 40072030 40072030 é o telefone da Fitomais saúde as meninas da Fitomais estão aguardando a sua ligação a promoção é boa a promoção é sensacional e vale inclusive até o dia 12 dia das crianças boa noite Luana boa noite boa noite boa noite a todos os nossos ouvintes é verdade a promoção é incrível e a presidência da Fia que estão liga para a sua mãe já prevente também o presente da criançada vai comprar quatro traços já tem um super descontão nesses quatro traços ganha presente da minha beleza ganha o brinquedo e arrumar dois traços você vai fazer o araná e o mudou ainda tem você monta bacana legal legal dá um toquezinho no 40 07 20 30 não precisa gastar as meninas retornam a ligação para você agora tem um detalhe vai comprar hoje na Fitomais vai parcelar em seis vezes no seu cartãozinho de crédito e você vai receber em casa sem custo adicional vai estar ajudando também as crianças do Pequeno Cotolengo que é muito bacana né Luana é isso mesmo quem estiver comprando essa promoção de 10 de grana não vai ajudar o Pequeno Cotolengo porque parte vai ser doada para essa instituição então liga para a Fitomais e aproveita no 407 60 qual é o telefone Luana? é o 407 60 o Pequeno Cotolengo o Pequeno Cotolengo valeu 18 com 42 agora em Curitiba 18 com 42 na capital do estado do Paraná deixa eu trazer aqui para você mais uma bronca que movimentou o setor da polícia nessas últimas horas em Curitiba e também na região metropolitana nós tivemos aí a prisão de um homem suspeito de ter roubado 20 mil dólares de uma imobiliária é um homem de 52 anos de idade ele foi preso suspeito de roubar uma imobiliária no bairro do Álvaro em Curitiba e de acordo com informações divulgadas no dia de hoje pela polícia civil Sidney de Oliveira foi contratado por um amigo pessoal do dono da imobiliária que sabia detalhes de uma transação financeira ocorrida no dia 5 de agosto de acordo com o delegado Emmanuel David Oliveira chegou a render funcionários para realizar o crime no depoimento Sidney confessou o crime e disse que foi contratado por uma outra pessoa essa outra pessoa que é um amigo da vítima dono da imobiliária sabia detalhes de onde estaria o dinheiro o Sidney não teve dificuldades para encontrar o valor escondido Sidney foi preso em cumprimento de um mandado de busca e apreensão e também mandado de prisão em sua residência no bairro São Júlio Estadeu no município de São José dos Pinhais no local a equipe aprendeu 2.500 dólares em espécie e 56 mil reais em diversas cores de cheques Oliveira foi indiciado por roubo majorado devido ao uso de arma e em curso de pessoas e concurso de pessoas e ele está preso na delegacia de furtos e roubos à disposição da justiça sobre o amigo do dono da imobiliária o delegado informou que a polícia está aguardando ainda a decisão judicial para realizar a prisão desse homem tomara que não seja meu amigo o dono da imobiliária que foi roubado eu tenho um amigo sensacional na região do Auer que é o Pedroso da Pedroso Imóveis tomara que não seja o Pedroso Deus abençoe que não tenha sido ele mas que coisa o cara se faz de amigo o Alborguete sempre falava o seguinte ele dizia assim aquele cara que está entrando na tua casa agora o cara que você está levando na tua casa agora agora está entrando na tua casa bateu a campainha está entrando na tua casa você convidou ele para tomar uma cerveja ele é teu amigo ou ele é teu inimigo o filho do teu o amigo do teu filho coleguinha da escola está entrando agora na tua casa ele é teu amigo ou ele é teu inimigo você não sabe quem é que está do teu lado então muitas vezes você tem que levar uma vida regrada ao silêncio tem gente que gosta de estar contando tem gente que gosta de estar contando não é verdade? ah eu ganhei na loto ah eu comprei um carro novo ah eu recebi um valor ah eu recebi uma herança você não tem que contar esse tipo de coisa para as pessoas se você conta se você expõe você não sabe quem é que está do teu lado se é amigo ou se é inimigo não é verdade? e nem ficar postando no facebook falou o Marcelo aqui é verdade tem gente que compra um carro novo já posta no facebook olha meu carrão novo tem gente que é mandado embora do trabalho e pega lá 10 mil de acerto ah recebi 10 mil de acerto e assim vai então você não pode fazer isso porque você não sabe quem é que está do teu lado se é amigo ou se é inimigo tá bom? então você tem que levar uma vida regrada né? você tem que levar uma vida regrada no tocante a tua a tua a né? as coisas ali da tua intimidade você não pode ficar abrindo porque senão você não sabe quem está do teu lado se é amigo ou se é inimigo bom parabéns aí para a polícia conseguiram pegar o ladrão né? conseguiram pegar o amigo do ladrão também já sabe quem que é né? o amigo do ladrão que é amigo do dono da imobiliária que foi quem deu a letra que foi quem deu a dica tá bom? parabéns aí para os policiais da delegacia de furtos e roubos deixa eu falar para você meu amigo minha amiga deixa eu falar para você da Radiador e São José você que tem um caminhão você que tem uma caminhoneta você que tem um carro está com problemas no radiador do seu veículo não perca tempo e não saia batendo a cabeça por aí não, viu? na hora de arrumar o radiador e todos os acessórios referentes ao radiador do seu caminhão da sua caminhoneta do seu veículo vá direto a Radiadores São José a Radiadores São José ela está na BR-376 número 1955 telefone anota aí o telefone da Radiadores São José 3588 0105 3588 0105 Radiadores São José essa você pode confiar essa eu garanto para você, viu? Radiadores São José BR-376 número 1955 ali no Jardim Cruzeiro em São José dos Pinhais e atenção neste mês de setembro que você fizer a limpeza do radiador do seu veículo do intercooler ou a carga do gel pode ter certeza absoluta você vai pagar só 450 reais os outros estão cobrando aí 600 550 500 650 até 700 pila estão cobrando para fazer esse tipo de serviço lá na Radiadores São José só 450 reais neste mês para você e tem um detalhe, viu? a Radiadores São José é uma empresa com qualidade e credibilidade no ramo ela atende no varejo e também no atacado tem os melhores preços os melhores profissionais para atender você está com problema no radiador do seu caminhão da sua caminhonete do seu veículo vá direto a Radiadores São José anota aí o endereço BR-376 número 1955 bem pertinho ali da entrada do Jardim Cruzeiro telefone 3588 0105 3588 0105 Radiadores São José essa eu assino embaixo para você tem mais um? último agora em Curitiba são 18 com 49 18 com 49 na capital paranaense eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho nosso intervalinho comercial e já já na sequência eu quero voltar falando para você eu quero voltar falando para você de outras broncas que movimentaram o setor da polícia em Curitiba e também região metropolitana daqui a pouquinho daqui a pouquinho eu quero trazer detalhes para você do que disse o juiz Sérgio Moro com relação a prisão em segundo grau em segunda instância depois do intervalo comercial volta já já não sai daí não é verdade o Fischer valeu Fischer obrigado pelo garinho ele está convidando aqui ó bora encomendar um grande jantar para o Ricardo Vinícius valeu ele vai acabar comendo a rádio inteira é o bichinho está com fome quase morre a míngua coitadinho diz o Vinícius tá bom só um minutinho Vinícius eu já vou dizer qual o bichinho que quase morre a míngua tá bom eu já falo para você a hora que eu contar para a dona Maria para a dona Ana Maria e para o seu Paulo Renato o que é que a casa deles virava quando eles iam viajar tá bom folgado você pensa que eu não sei eu sei o que é que você fazia aí em Santa Maria porque você mesmo mandava as fotos para mim das festas de arromba que você fazia na tua casa tá seu folgado dona Ana Maria Quetz e o seu o seu Paulo Renato eles iam viajar sei lá para onde que eles iam e aí o Vinícius aproveitava rapaz do céu cada festa de arromba mandava foto para mim falava ó Ricardão festa que eu estou dando na minha casa estava dando você e era uma mulherada pelada para um lado mulher pelada para o outro era um inferno rapaz coisa de louco as festas do Vinícius né perdeu a oportunidade de ficar quieto viu Vinícius é Vinícius tem que ser um um boquetaço senão não dá não dá ah rapaz você me respeite você me respeite é devemos nos preservar mesmo para o nosso próprio bem Ricardo quanto menos contar as coisas menos a pessoa se ferra é aquele ditado quem não é visto não é lembrado diz aqui o nosso querido Vinícius Edson Vilela valeu taxista obrigado pelo carinho obrigado pela audiência é cadê cadê aqui ah tal e dá-lhe mais comida e dá-lhe mais claro estou com fome a casa dele vira a casa da mãe Joana isso sim é verdade é verdade é verdade é é a casa do Vinícius quando a dona Maria é é Kets e o seu Paulo Renato viajam vira a casa da mãe Joana vira zonão essa que é a grande verdade faz cada fé bicho mas ô Marcelo é umas festas de aroma nossa senhora rapaz do céu eu não sei como é que os vizinhos nunca aguentam ele nossa senhora pensa numa casa que fica boa hein um dia eu vou numa festa dessa aí ô Vinícius vou aproveitar e falar agora que a patroa saiu do lado aqui foi lá no banheiro agora dá pra falar é coisa que depois ela não vai assistir o vídeo é brincadeira dona patroa é brincadeira beijo e abraço tá voltando aqui 18 com 53 agora em Curitiba 18 com 53 na capital paranaense é onde é que a gente tava ah deixa eu falar aqui ó poderosos encontrarão a resposta na justiça foi o que disse o juiz Sérgio Moro sobre a prisão em segunda instância a prisão em segundo grau o juiz Sérgio Moro figura mais conhecida da operação Lava Jato e que hoje é pintado como o herói brasileiro disse nesta quinta-feira dia 6 que crimes cometidos por poderosos encontrarão uma resposta na justiça criminal inclusive que a outra caneta se não tiver funcionando essa aí aqui Fih aqui embaixo pega aqui ó embaixo dessa caixa aqui ó aqui embaixo dessa caixa ali tem uma caneta mete a mão lá embaixo lá mete a mão lá embaixo tem uma caneta aí isso essa aí tá funcionando essa aí é boa tá bom fica à vontade dona Estácia rainha da pensão então é o seguinte é a rainha do lar então é o seguinte o juiz Sérgio Moro disse o seguinte que crimes cometidos por poderosos vão encontrar uma resposta na justiça criminal Moro se referiu ao julgamento histórico da quarta-feira dia 5 portanto ontem no Supremo Tribunal Federal por 6 votos contra a 5 os ministros decidiram que condenados em segunda instância judicial já podem ir pra cadeia não vai ter esse negócio de ah não posso ir que a justiça isso não o cara que for condenado o cara que for condenado em segunda instância vai pra cadeia não vai ter como escapar o julgamento estava empatado em 5 a 5 e coube a presidente da corte a doutora a ministra Carmen Lúcia o desempate ela votou pela execução de pena de prisão já quando houver decisão de colegiar tribunais de justiça e tribunais regionais federais também estão inclusos os condenados poderão continuar na trilha dos recursos sem fim mas estarão presos estarão na prisão não vai bater esse negócio de ah eu vou recorrer e vou continuar em liberdade vou recorrer em segunda instância e vou continuar em liberdade recorrendo pelo benefício da primeira instância não se for condenado não tem negócio de recorrer em liberdade vai recorrer preso vai recorrer preso então os grandes figurões que cometem crimes né principalmente os políticos que gostam de roubar o país pessoal do PT Itália o PMDB gostam de dar uma mordidinha na grana do povo brasileiro né é é é é é é gostam de dar uma uma mordidinha né na grana do povo brasileiro vão tudo pra cadeia podem recorrer o quanto quiser mas vão pra cadeia é o que está valendo aí pro povo nossa dona Ana Maria rapaz o céu entrou aqui ó é cadê a gente não conta as minhas coisas particulares fio diz o Vinicius aí a dona Maria entrou com um monte de carinha feia umas rangindo os dentes e tal e pá e daí dona Ana Maria não fique assim pelo amor de Deus esse Ricardo Alexandre é muito gente boa o Vinicius é gente boa disse o Alinton Climac é pena que eles é nossa não faça assim dona Ana Maria defendendo o Vinicius eu gosto de ver o pau quebrar o Alinton Climac você está defendendo o Vinicius porque você estava na festa junto você está defendendo o Vinicius porque você pegou o avião aí em Santa Catarina desceu lá no Rio Grande do Sul em Santa Maria que eu estou sabendo que você estava na festa do Vinicius eu vou achar a foto aqui vou colocar no ar tá é verdade mesmo dona Maria quebra o pau aí e a dona Maria disse assim não Alinton fique tranquilo eu vou bater só na cabeça pra não estragar o resto do corpo valeu dona Ana Maria beijo e abraço no coração é eu gosto de ver o pau comer é ô gente você quer comprar sofá quer comprar cama box com qualidade não esqueça hein sofá shop em São José dos Pinhais a sofá shop está na rua 15 de novembro 2.194 telefone da sofá shop anota aí ó 3081 3116 3081 3116 é o telefone da sofá shop lá você vai comprar cama vai comprar sofá com o melhor preço do mercado a melhor qualidade na cor que você quiser no modelo que você quiser é direto da fábrica não tem atravessador não tem não tem esse negócio de ficar sabe é de não tem nada disso lá você vai comprar do jeito que você quiser tá na cor que você quiser no modelo que você quiser então não esqueça sofá shop pra você que quer sofá e quer cama com a melhor qualidade com o melhor preço e é claro o Ricardo Alexandre assinando embaixo pra você porque eu compro a minha cama e o meu sofá lá na sofá shop você também vai gostar de comprar a sua cama e o seu sofá na sofá shop tá bom inclusive a dona estácia semana passada foi lá gastou uma grana tal comprou um sofá novo uma cama nova tá tudo bacana agora com a dona estácia tá bom Ricardo Alexandre garante pra você sofá shop rua 15 de novembro 2194 calçadão da rua 15 em São José dos Pinhais telefone 3081 3116 muito obrigado pelo carinho obrigado pela audiência obrigado por você ter estado comigo até agora desde as 5 e 15 da tarde eu volto amanhã às 8 horas da manhã com o Ricardo Chabe e o programa Você na Mais à tarde tem mais uma edição do Plantão da Mais fiquem com Deus até lá se Deus quiser tchau tchau Rádio Mais um abraço pessoal da internet beijo e abraço no coração de vocês cadê aqui foi a pé foi fretado por ti o avião eu não eu não paguei avião pra ninguém você tá ficando louco o Arlington Climato disse que o avião que ele foi lá pra Santa Maria pra fazer festa na casa do Vinicius quando a mãe o pai dele tava viajando disse que fui eu que fretei o avião ah rapaz presta atenção fretar o avião é ruim nem de avião eu gosto valeu Arlington Climato beijo e abraço no coração Fischer Lentbroke valeu um beijo e um abraço no coração obrigado pelo carinho dona Ana Maria Quetz obrigado pelo carinho seu Paulo Renato muito obrigado pelo carinho Vinicius Quetz Lorenzi o Dor de Dente meu amigo meu parceiro me ajuda demais na internet meu assessor direto para assuntos da internet o grande Vinicius Quetz Lorenzi muito obrigado pelo carinho obrigado sempre pela audiência de vocês viu pessoal aí nossa querida Marilene Maria quem mais a Mari de Almeida a Olga dos Santos de Oliveira quem mais tá com a gente quem mais quem mais pera aí deixa eu rodar o negócio que travou aqui tá um minutinho que travou né travou Edson Taxista Edson de Oliveira Iverson Vaz Bruno Henrique valeu valeu muito obrigado pra todos viu o meu querido amado Osman da Band o canal 2 aqui em Curitiba TV Bandeirantes Curitiba valeu amado Osman diretor geral beijo e abraço no coração leva eu pra Band ô amado leva eu pra Band pra apresentar um programa aí pode ser é é claro que daí eu vou usar umas camisas mais bonitas né não vou usar umas camisas mas essa camisa tá bonita sabia que essa camisa tá bonita essa camisa quem me deu essa camisa aqui essa camisa aqui foi o André que me deu o André e o Flávio me deram essa camisa bonita pra caramba né bonita a camisa eu gostei então mas eu vou usar umas camisas um pouquinho melhorzinha mais arrumadinha tá de coisa dá um horário pra mim aí amado na hora do almoço vamos arregaçar na hora do almoço não tem pra ninguém mas eu quero fazer um programa assim sentado vai ter uma mesa vai ter uma mesa igual aqui igual aqui deixa eu mostrar pra vocês igual aqui tá vendo aqui eu fico sentadão tem uma mesa tem meu computador aqui tem minha televisão aqui que é pra eu ver se tá passando alguma coisa importante por exemplo se aconteceu alguma tragédia no mundo se aconteceu alguma tragédia no mundo eu ligo a televisão aqui vou acompanhando na televisão né e vou narrando pra vocês o que tá acontecendo no mundo ó vai ligar funciona sim já falaram aqui que não funciona mas funciona cadê olha lá olha lá olha lá a imagem da televisão e a imagem é boa não é imagem furrepa não não é essas imagens furinhas que vocês estão pensando não é a televisão boa então vamos desligar pra não gastar luz né então é então é o seguinte tem aí a a a televisão a mesa e tal então é o amado nós vamos fazer um programa na televisão aí na Band Curitiba fala pro João Maluceli pra ele ajudar eu pô né custa nada mas o que que tem de mais vai ganhar dinheiro ainda vamos vender comercial pra caramba vamos montar a melhor equipe do comercial que já se viu aí e tal vamos fazer um programa na Band Curitiba Canal 2 né mas é um programa assim com uma mesa eu quero uma mesa uma mesa duas câmeras fixas na frente duas câmeras fixas na frente e uma câmera móvel porque de vez em quando dá uma loucura eu levanto aí o cara vem e tal quando eu for ler um jornal alguma coisa o cara vem e mostra tal que eu tô lendo e tal e pá então é um negócio bem bacana né igual o Alborguete fazia antigamente o programa cadeia né o programa cadeia antigamente então nós vamos fazer um programa quase igual né sem toalhinha não vai ter toalhinha não vai ter cacetete porque daí fica imitativo eu não tô na televisão eu não tô no rádio na internet pra imitar ninguém eu tô fazendo um programa meu programa do meu jeito de apresentar o jeito que eu sei apresentar o programa simples claro objetivo né sem muito sem muita frescura sem muita viadade né então um programa simples claro e objetivo então um programa assim que eu quero fazer se você tem uma televisão se você tem condições de dar um programa de televisão pro Ricardo Alexandre apresentar você pode ter certeza que se arrepender você não vai né pelo menos vender comercial você vai pode ter certeza disso tá bom o amado Osman fala com como é que é o nome dele ô Marcelo o homem da televisão falei agora o nome dele o João Maluceli fala com o João Maluceli aí o grupo da Bandeirantes leva eu pra televisão amado tá bom que eu tô precisando tá feia coisa nossa senhora meu gol tá ferrado tá estragado é é passando fome tá tua irmã aquela biscate é então é o seguinte é tá feia a coisa sabe o negócio tá feio passando fome não é lutão mas tá feia a coisa tá bom uns e outros vambora Marcelo vambora vambora todo mundo beijo e abraço no coração pra você eu volto amanhã às 5h15 da tarde com mais uma transmissão ao vivo também aqui no Facebook beijo e abraço fiquem com Deus tchau tchau tchau